Música Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no estado de Segipe, na cidade de Aracaju. No vídeo de hoje eu vou comentar a lição de número 11, que tem como tema o homem do pecado. Então hoje faremos um estudo aprofundado sobre o anticristo. Embora esse é um tema baseado em uma matéria dentro da teologia chamada de escatologia, e a lição que nós estamos estudando durante esse primeiro trimestre de 2020, dentro da teologia, é uma matéria chamada de Antropologia, Antropos, Homem e Logia, Estudo. Então é um estudo sobre o homem. Então podemos até pensar que, pelo fato dessa lição se referir ao anticristo, o homem do pecado, que está dentro de um tema escatológico, então podemos até pensar que não tem sentido falar sobre esse tema escatológico dentro de um tema que é Antropologia. Mas não podemos nos esquecer que o anticristo, ele é um homem. E como homem, ele também se encaixa dentro do estudo da Antropologia. Por isso que o autor, ele coloca esse tema, o homem do pecado, porque o anticristo, embora ele receberá o espírito de Satanás, e ele será um homem segundo toda a eficácia de Satanás, ele não deixa de ser um homem comum. Ele é um homem de carne e osso, normal como qualquer outro. A diferença é que ele será um instrumento na mão de Satanás. Então, o textuário diz, E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Segundo a Tessalonicense, capítulo 2, versículo 8. A verdade prática diz, O homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. Antes de irmos para a introdução, vamos ver aqui o objetivo geral da lição, que é esclarecer que o homem do pecado é a encarnação máxima da maldade. Os objetivos específicos são três. Primeiro, apresentar o homem do pecado. Segundo, revelar a missão do homem do pecado. E terceiro, apontar a destruição do homem do pecado. Então, esses são os três objetivos que nós devemos atingir no estudo dessa lição de número 11. Mas antes de irmos para a introdução, eu gostaria de fazer alguns pedidos. O primeiro é, se você é novo aqui no canal, se é a primeira vez que você está vendo um dos meus vídeos, o meu primeiro pedido é, se inscreva no canal. Por baixo do vídeo tem uma opção inscrever-se. Então, clica nessa opção inscrever-se. Ao lado tem um sininho. Quando você clicar no sininho, marca a opção para receber todas as notificações, porque dessa forma você será avisado em primeira mão, sempre que eu publicar uma nova aula ou um novo vídeo de conteúdo. O segundo pedido é, deixe o seu joinha nesse vídeo, porque isso ajuda no crescimento do canal. O YouTube entende que o conteúdo é relevante, com isso dá uma exposição maior. E dessa maneira, eu consigo atingir um número maior de pessoas. Terceiro pedido é, deixe um comentário por baixo desse vídeo, dizendo de onde você está nos assistindo, de qual cidade, estado e denominação, e eu faço questão de responder todos os comentários deixados aqui em nossos vídeos. E o quarto pedido, compartilhe essa videoaula nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, para que você possa também contribuir com o crescimento do canal. E agora vem uma informação maravilhosa, que é, se você deseja se aprofundar mais no estudo das Escrituras Sagradas, de uma forma sistematizada, por baixo desse vídeo, na descrição, tem a indicação de alguns cursos para você fazer. Você pode fazer o curso básico e médio de teologia, sem precisar sair de casa, sem pagar mensalidade. Você também pode fazer um curso de formação de professor em escola dominical. Então, por baixo tem o link, é um valor bem irrisório, e você vai, no final do curso, receber o seu certificado, e isso é uma bênção. Você vai se aprofundar mais nos estudos das Escrituras Sagradas, da sua casa, de frente do seu computador, sem precisar pegar ônibus e ir para uma escola de teologia. Então, por baixo tem os links para você conhecer esses cursos, será uma bênção em sua vida. Então, agora vamos para a introdução desta aula. A introdução diz o seguinte, nessa lição, trataremos de como, nos últimos dias, um homem será usado por Satanás para afrontar a Deus e perseguir Israel, o anticristo, conhecido também como o homem do pecado, esse personagem maligno aparece na Bíblia Sagrada como o representante mais autorizado de Satanás. Não podemos ignorá-lo, temos de conhecer o seu caráter, missão e destino final. Que esse estudo nos ajude a precaver-nos contra o espírito do anticristo que já opera no mundo. 1 João 4, 1-3, vamos fazer a leitura desse... desses versículos para entendermos um pouco melhor que há dois mil anos atrás o apóstolo João, ele já se referia ao espírito do anticristo como já estando presente nos seus dias. Então, olha só. 1 João 4, 1-3, diz Amados, não creias em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso, conhecereis o espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo do qual já ouviste que há de vir e este que já está no mundo. Então, olha só. o apóstolo João ele já deixou claro aqui que o espírito do anticristo já estava presente mesmo nos seus dias. E isso há aproximadamente dois mil anos atrás o espírito do anticristo já estava manifestado. quando nós vamos fazer um estudo aprofundado aqui no primeiro tópico que fala sobre o homem do pecado existe alguns alguns homens que na história da humanidade eles assumiram um papel que já apontava para o anticristo. Então, eles eram um tipo de anticristo como por exemplo origem do homem do pecado Caim e Lameque prefigurando o anticristo opuseram-se sistematicamente a Deus. Então, tudo ou todo aquele que se opõe a Deus que se opõe a Cristo é considerado um anticristo. Porque, olha só qual é o significado da palavra anticristo. o que significa a partícula grega ante quer dizer contra ou em lugar de então, olha só o anticristo pois é aquele que se coloca no lugar de Cristo e contra Cristo se levanta. Então, esse é o significado de anticristo aquele que se coloca contra Cristo ou que se coloca em lugar de Cristo. Então, quando nós vemos aqui esses dois homens Caim e Lameque mais adiante nós encontramos também um outro homem que quando olhamos para ele vemos também a personificação do anticristo que foi Nirode o primeiro homem que intentou um projeto satânico que ia totalmente contra as ordenanças de Deus Deus ordena que todos os povos e línguas eles se espalhassem ele falou com Adão depois ele fala com Noé mas quando chega nessa descendência de Nirode ele constrói uma cidade constrói uma torre para que os homens não se espalhassem sobre a terra e ele funda uma falsa religião aonde ele ensinava os homens a se levantar contra Deus então ele também Nirode ele assumiu um papel também de anticristo entenda o que eu estou dizendo eles não eram o anticristo que breve há de se levantar que em breve se manifestará e irá governar todo o planeta mas assim como Nirode ele intentou este projeto satânico de governar sobre toda a humanidade sobre todos os habitantes que existiam na terra naquela época e fundar uma única religião e como todos falavam uma mesma língua então facilmente ele controlaria toda a humanidade descumprindo uma ordenança da parte de Deus além desses três homens Caim e Lameque também Nirode nós também podemos encontrar ainda nesse mesmo grupo personagens como Faraó lá no Êxodo o perverso Amã que também se levantou contra Deus tentando destruir o povo de Israel e o anticristo também irá fazer isso se levantar contra Deus e contra o povo de Israel e o sanguinário Herodes que também logo no comecinho ele intenta contra a vida das crianças para destruir a vida do filho de Deus então aqui no primeiro tópico ainda diz desde os tempos bíblicos muitos fizeram-se anticristo e dispuseram-se a perseguir a Israel e a igreja do cordeiro destes citaremos apenas alguns Nero Hitler e Stalin pois a lista é longa e enojadiça então não foram poucos os homens que na história da humanidade se levantaram podemos até assim dizer que o espírito do anticristo operava através da vida desses homens porque nós estamos vendo aqui que neste período que o anticristo ele começar a reinar sobre a terra ele vai se levantar contra o povo de Deus ele vai se levantar contra o próprio Deus mas claro que não será de imediato não será logo no começo do seu reinado no começo do seu reinado ele irá se apresentar como o Messias Israel até hoje está esperando o Messias inclusive é bom você ter isso em mente que lá no livro de números no capítulo 19 livro de números capítulo 19 fala sobre uma profecia que os judeus eles estão aguardando como a última profecia que falta se cumprir para que o Messias ele possa aparecer se manifestar em Israel alguns rabinos acreditam que o Messias já está presente que a qualquer momento ele irá se revelar a profecia trata-se sobre uma vaca ruiva ou toda vermelha que não pode ter nenhum defeito que não pode ter nenhuma mancha tem que ser completamente ruiva diz assim falou mais o senhor número 19 versículo 1 em diante falou mais o senhor a Moisés e arão dizendo este é o estatuto da lei que o senhor ordenou dizendo dizem aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva sem defeito que não tenha mancha e sobre que não subiu o jugo e a dareis a Eleazar o sacerdote e a tirará fora do arraial e se degolará diante dele e Eleazar o sacerdote tomará do seu sangue com o dedo e deles para girar para a frente da tenda da congregação sete vezes então queimará a bezerra perante os seus olhos o seu couro e a sua carne e o seu sangue com o seu esterco se queimará e o sacerdote tomará um pedaço de madeira de cédio e isopo e isopo e carmesim e os lançará no meio do incêndio da bezerra então eles acreditam que só falta esta bezerra ruiva ou completamente vermelha sem nenhuma mancha sem nenhum defeito e que não subiu o jogo sobre ela para que o Messias ele se manifeste inclusive eu já ouvi rumores de que eles durante muitos anos ou milhares de anos nunca encontraram essa bezerra ruiva uma estudiosa do Pentateuco certa feita ela disse que eles encontravam essas bezerra ruiva e eles ofereciam elas em sacrifício mas chegou um período que elas cessaram mas quando você pega esse texto de números 19 e você vai ler em seguida você não encontra nada dizendo que eles encontravam essa bezerra ruiva então eles estão manipulando geneticamente para criarem uma bezerra completamente ruiva no youtube você encontra também vídeos mostrando que todos os utensílios para a construção do novo templo já está tudo preparado eles já tem o candelabro ou castiçal eles já tem todos os utensílios que irá ser utilizado dentro do novo templo inclusive já tem os sacerdotes e os levitas sendo treinados para exercer as suas funções no novo templo quando o messias se manifestar na visão deles quando o verdadeiro messias se manifestar o que nós acreditamos que não será o verdadeiro messias porque o verdadeiro messias já veio e eles mataram eles traíram e esse que eles estão esperando como verdadeiro será o homem do pecado que virá sobre toda eficácia de satanás então ele irá se proclamar como o messias como o ungido ele virá como um libertador para resolver todos os problemas tanto de Israel quanto de toda a humanidade e durante três anos e meio ele irá conseguir enganar toda a nação israelita ele irá conseguir enganar todos os moradores da terra só que mesmo neste período de três anos e meio de falsa paz o anticristo ele irá perseguir e ele irá matar a todo aquele que se opuser contra o seu governo nós podemos encontrar isso que eu estou falando lá no livro de apocalipse capítulo 6 que diz assim o versículo 2 e olhei e eis um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi lhe dada uma coroa e saiu vitorioso e para vencer ou seja para fazer guerra e para vencer esse cavaleiro montado nesse cavalo branco não pode ser comparado como Jesus porque aqui está se tratando do anticristo o cavaleiro montado em um cavalo branco que representa Jesus é o que está lá no capítulo 19 versículo 11 que diz e vi o céu aberto e eis um cavalo branco o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça então esse é Jesus Cristo mais o cavaleiro montado sobre um cavalo branco de apocalipse capítulo 6 versículo 2 se trata do próprio anticristo o título do homem do pecado o título principal desse personagem é anticristo está em 1 João capítulo 2 versículo 18 o apóstolo João sempre atento aos sinais dos tempos soube como desmascarar os antecessores do homem do pecado em seus dias já não eram poucos no apocalipse o homem do pecado é descrito como a besta que sobe da terra se retroagirmos a Daniel constataremos que o anticristo é apresentado como o príncipe que há de ver então quando nós vamos para Daniel capítulo 9 veremos que Deus deu a Daniel uma visão mostrando o surgimento e a ascensão do reino do anticristo Daniel capítulo 9 a partir do versículo 24 fala sobre as 70 semanas que estão determinadas e e aqui diz o seguinte versículo 26 e depois das 62 semanas será tirado o messias e não será mais e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário e o seu fim será como uma inundação e até ao fim haverá guerra estão determinadas assolações olha só e ele firmará um conserto com muitos por uma semana essa semana representa sete anos e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares ou seja a metade da semana representa três anos e meios é quando ele será desmascarado e ele irá profanar o templo e sobre a asa das abominações virá o assolador e isso até a consumação e o que está determinado será derramado sobre o assolador então nós vemos aqui a presença do personagem que é o anticristo profetizado por Daniel nós encontramos ainda em 2 Tessalonicense capítulo 2 Paulo advertindo acerca da vinda do anticristo ele diz no versículo 3 do capítulo 2 de 2 Tessalonicense Ninguém ninguém de maneira alguma vos engane porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado o filho da perdição o qual se opõe se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus querendo parecer Deus versículo 8 e então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira então todos os sinais que o anticristo ele irá operar serão falsos sinais ele terá um determinado poder podemos assim dizer um poder sobrenatural mas que não é da parte de Deus até é permitido por Deus mas não é Deus quem irá dar este poder para o anticristo e também a besta o falso profeta eles operarem esses sinais esses falsos sinais não mas é o próprio Satanás que irá dar poder ao anticristo e também a segunda besta que é o falso profeta então um detalhe que você precisa saber é que a primeira besta é o anticristo a segunda besta já é o falso profeta então ambos terão poder para fazer prodígios onde é que nós encontramos isso em Apocalipse capítulo 13 a partir do versículo 12 vamos ver aqui a partir do versículo 11 que diz e vi subir da terra outra besta então olha só uma besta ela vai subir da onde? ela vai subir do mar olha só a besta que subiu do mar a epígrafe do capítulo 13 essa besta que sobe do mar é a primeira besta é o anticristo depois sobe uma segunda besta que é da própria terra essa é o falso profeta que vai fazer com que as pessoas adorem a primeira besta que é o anticristo Apocalipse 13 11 diz e vi subir da terra outra besta e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão então veja tinha chifre como de um cordeiro mas falava como um dragão isso aí ela vai se apresentar também como uma pessoa boa mas na realidade de boa não tem nada é como se fosse um lobo vestido de pele de cordeiro 12 e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada dá-se a entender que em um período desse reinado do anticristo dentro desses sete anos ele será ferido de morte e as pessoas todas verão ele morto então a segunda besta vem e ela vai e cura olha só adore a primeira besta cuja chaga mortal fora curada então essa primeira besta o anticristo ele será ferido de morte e as pessoas irão ver através de jornais de noticiários e verão o corpo dele morto e depois verá ele surgindo ressurgindo dos mortos e então todos irão ficar maravilhados e irão adorá-lo e a segunda besta vai também fazer grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu a terra a vista dos homens o versículo 13 e o versículo 14 diz e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem a besta que recebera ferida de espada e vivia e foi lhe concedido que desse espírito a imagem da besta para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta e faz que a todos pequenos e grandes ricos e pobres livres e servos lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa porque ninguém para que ninguém possa comprar ou vender se não aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome então nesse reinado do anticristo ele irá estabelecer leis e dentro de uma dessas leis será a implantação da marca da besta ou a marca do anticristo que é 666 que será na sua testa ou será na mão direita quando diz que é um número de homem porque o número 6 é considerado o número do homem o número da imperfeição pois que 666 é o número que será implantado na testa ou na mão direita existem muitas especulações e crendices acerca do surgimento do chip muitos dizem que é um chip a bíblia ela não diz que é um chip ela diz que é uma marca então baseado no que está escrito na bíblia eu não acredito que seja um chip possa ser um código de barra porque fica mais próximo de uma imagem ou de um número que é uma marca então pode ser um código de barra implantado na testa ou na mão direita e que será facilmente disseminado por toda a terra porque ele irá utilizar os meios de televisão de marketing propaganda para atrair as pessoas a aceitar essa marca através de pessoas influentes pessoas que tem muitos seguidores pessoas que assim como grandes celebridades como Neymar como Ronaldinho o fenômeno e outros atores e atrizes serão contratados contratadas para aceitar por um valor muito alto eles irão colocar em sua testa em suas mãos e como eles são influenciadores muitas pessoas que seguem eles serão influenciadas também a aceitar essa marca e facilmente serão convencidas a aceitar essa marca sem contar que todo aquele que não aceitar não poderá comprar nem vender então como irão sobreviver sem poder comprar alimentos em um supermercado sem poder vender os seus alimentos sem poder vender roupas ou seja lá qual for a área que a pessoa trabalhe todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver então como você irá comprar ou vender alguma coisa se você não aceitar a marca da besta por isso que praticamente a maioria das pessoas irão ceder a pressão e irão aceitar esta marca irão se tornar seguidores da besta seguidores do anticristo e com isso elas assinarão na realidade a sentença das suas condenações porque quem aceitar o sinal da besta não terá mais direito a se arrepender serão condenadas vamos aqui mais adiante a natureza do homem do pecado o homem do pecado será de tal forma usado por satanás que chegará a ser confundido com este segundo a terceira licença 2.9 ele aparecerá como uma espécie de ungido do diabo e na força do maligno realizará grandes sinais e prodígios induzindo a humanidade a recepcioná-lo como se fosse o próprio Deus também segundo a terceira licença 2.4 e o cumprimento em apocalipse capítulo 13 versículo 12 em diante aqui tem um comentário também no subsídio didático pedagógico que é muito interessante porque hoje em dia nós vemos muitas pessoas rotulando A rotulando B dizendo que A é anticristo já rotularam Hitler já rotularam Stalin já rotularam há tempos atrás George W. Bush já rotularam também há pouco tempo a Obama e e agora muitos já estão rotulando também ao presidente da França que é Emmanuel Macron e também estão rotulando até o Papa Francisco muitas pessoas que por falta de estudo das escrituras sagradas vivem nas redes sociais e em vídeos dizendo que esse Papa é um anticristo só que o Papa ele não pode assumir esse papel de anticristo ele até pode assumir o papel de falso profeta mas não de anticristo então aqui diz o seguinte infelizmente crentes sinceros já cometeram equívocos em identificarem o anticristo como líderes políticos e religiosos do passado e do presente fazer esses tipos de acusações depõe contra a seriedade do assunto bíblico o anticristo será um ser histórico e literal mas a nós não cabe o anseio de identificá-lo então olha só não cabe a mim e a você tentar descobrir quem é o anticristo porque esse não é o objetivo da igreja o objetivo da igreja é o arrebatamento é subir com Cristo e não ficar aqui na terra para saber quem é o anticristo dando chutes ah o anticristo é Obama ah o anticristo é Emmanuel Macron daqui a pouco Emmanuel Macron ele ele não se envolve mais em política ou ele perde uma eleição para a presidência e fica esquecido e aí outra pessoa que ganhar uma notoriedade eles irão também rotular como o próprio Donald Trump já pode ser até rotulado como o anticristo então as pessoas costumam rotular ficam dando um rótulo mas esse não é o nosso objetivo e essa não é a nossa missão a nossa missão é estar atento aos sinais analisar tudo o que está acontecendo porque tudo está se encaminhando para o arrebatamento da igreja a vinda do anticristo outro ponto baseado em 2 Tessalonicenses capítulo 2 que nós podemos entender que diz o seguinte capítulo 2 o versículo 3 diz ninguém de maneira alguma vos engane porque não será assim sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado o filho da perdição muitas pessoas podem até não concordar com o que eu vou dizer agora mas eu acredito que a igreja ela não passará pela grande tribulação isso para você não é uma novidade se você é assembleano ou se você está baseado nas doutrinas da assembleia de Deus então nós acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação mas isso é particular é pessoal e você não é obrigado a acreditar nem concordar com o que eu vou dizer agora mas eu acredito que a igreja verá a manifestação do anticristo e em seguida será arrebatada e não passará pela grande tribulação porque o texto aqui é bem claro ele diz ninguém de maneira alguma vos engane porque não será assim sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado o filho da perdição o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus querendo parecer como Deus essa parte desse versículo a igreja já não presenciará porque a igreja não passará pela grande tribulação mas existe sim a possibilidade da igreja ver o anticristo identificá-lo como o anticristo o homem do pecado mas a igreja ser tomada no arrebatamento e não ver ele dando continuidade a esse reinado aqui na terra a este governo e a igreja estará desfrutando das bodas do cordeiro durante esses sete anos que ele reinará aqui sobre a terra outro detalhe importante que você precisa saber que é baseado na na visão que Nabucodonosor teve lá no livro de Daniel no capítulo 2 do versículo 26 ao 45 que fala sobre aquela imagem que tinha cabeça de ouro peito de prata barriga de bronze perna de ferro e pés de ferro e barro olha só o significado de cada um desses elementos a cabeça de ouro representava o império babilônico que até então era o maior império que já tinha existido que estava dominando completamente tudo mas depois dele iria se levantar um outro império que iria destroná-lo mas que não seria tão forte quanto o império babilônico que era o peito de prata representando o império do medos peças depois desse império medos peças viria outro império que era o da barriga de bronze representando o império grego depois do império grego viria um de perna de ferro representando o império romano depois do império romano viria um de pés de ferro e barro esse ainda não surgiu porque é o império do anticristo e depois desse império viria a pedra cortada sem o auxílio de mão que representa ou vai representar o império de cristo que iria destruir o império do anticristo todos esses impérios já passaram só falta o do anticristo que é o pé de ferro e de barro ou seja por um lado é forte mas por outro lado ele também ele é fraco tem as suas fragilidades qual é a missão do homem do pecado a missão do homem do pecado será quadrupla opor-se metodicamente a deus a israel a cristo e a igreja opor-se a deus satanás não ignora este fato jamais logrará derrotar a deus jó 42 2 por essa razão volta-se contra todas as obras divinas ele sabe irmãos que ele não é um adversário páreo para deus não tem como então o que é que ele faz sabendo que o seu destino já está selado não tem como escapar desse destino ele faz de tudo e usa todos os métodos possíveis que ele pode encontrar para derrubar a igreja fazer com que as pessoas se revolte contra deus então algumas catástrofes que ele mesmo causa Deus permite que ele cause ele leva as pessoas a se revoltarem contra deus porque se deus é todo poderoso porque permitiu que tal catástrofe acontecesse e seifasse milhares e milhares e milhares de vidas então ele faz com que as pessoas olhem para as catástrofes e se revolte contra deus tudo que ele puder utilizar para enganar as pessoas e fazer com que as pessoas se voltem contra deus ele irá utilizar ele irá utilizar a mentira o engano é falsa verdade e com isso ele se infiltra dentro do meio do povo de Deus nas igrejas levantando pessoas que dão lugar para poder desanimar a muitos para trazer escândalos para que esse escândalo possa afetar as bases da igreja mas ainda que venha escândalos a igreja continuará inabalável porque a igreja ela está edificada sobre uma base sólida sobre uma pedra que é considerada a principal pedra da esquina que é Jesus Cristo então a igreja foi fundada sobre uma base sólida sobre Cristo então a igreja vai passar por tribulações vai sofrer perseguições vai surgir escândalos vai aparecer falsos profetas aos montes mas todos eles passarão mas a igreja permanecerá de pé porque a igreja está edificada em Cristo Jesus mas o diabo ele não cessa ele anda ao de redor bramando como leão como um falso leão procurando a quem possa tragar ele vai se opor a Israel através de seus anticristos o diabo vem reunindo todos os esforços para destruir Israel quer física quer espiritualmente então desde lá do comecinho desde de faraó começou aquela perseguição contra o povo de Israel tentando arrasar tentando destruir o povo de Israel o império sírio o império babilônico então vários impérios surgiram na segunda guerra mundial Hitler matou cerca de 6 milhões de judeus mas mesmo assim olha aí a nação de Israel uma nação que ressurgiu lá em 1948 e hoje é considerada uma nação poderosa uma nação que tem os olhos de todas as nações voltados para ela porque todos que se levantaram e tentaram destruir Israel mas Israel permaneceu de pé uma vez perguntaram a um sábio judeu que se todos os países se unissem e se levantassem contra Israel para destruir Israel o que eles fariam ele disse que eles fariam uma nova festa então porque todas as vezes que alguém tentava destruir Israel eles criavam uma nova festa para comemorar a vitória e o livramento que Deus assim lhes concedia opor-se a Jesus no que concerne ao filho de Deus a missão do homem do pecado é dupla opor-se a Cristo e colocasse no lugar de Cristo como se ele o anticristo fosse o verdadeiro messias e salvador do mundo então ele vai aparecer se intitulando como messias mas como ele é mentiroso e como o diabo ele nunca se firmou na verdade não vai demorar muito tempo para que a máscara caia para que a sua verdadeira identidade seja revelada então Israel irá olhar para ele irá reconhecer que ele é um impostor irá rejeitá-lo e neste momento ele passará a perseguir a Israel haverá blasfêmias e ele irá se opor completamente contra Deus e contra o próprio Jesus e aqui opôs-se também a igreja o homem do pecado opôs-se impiedosamente aos discípulos de Jesus Cristo ele sabe como usar o sistema mudando contra a igreja então também neste período da grande tribulação aqueles que ouvirem o evangelho porque 144 mil judeus 12 mil de cada tribos que serão eles serão escolhidos para pregar o evangelho a toda criatura eles irão pregar o evangelho e eles serão perseguidos e serão mortos todo aquele que aceitar a mensagem do evangelho e que renunciar a marca da besta na testa ou na mão direita serão perseguidos e mortos e esses são os mártires que nós vimos lá também no capítulo 6 de apocalipse que estão debaixo do altar aguardando o dia do juízo onde quando Jesus chegar que ele vencer o falso profeta ele vencer o anticristo e pegar o diabo e prender no abismo por mil anos todos aqueles que morreram no período da grande tribulação eles irão ressuscitar e também irão ingressar no milênio para reinar com Cristo com um corpo glorificado a igreja também que está nas bodas do cordeiro virá também nesta batalha na guerra do homagedom com Cristo e depois irá reinar aqui na terra com um corpo glorificado ao lado do Senhor Jesus terceiro e último tópico a destruição do homem do pecado a ascensão de seu império tão logo a igreja seja arrebatada Deus permitirá que Satanás através de seus dois escolhidos a besta e o falso profeta reine absolutamente por três anos e meio o primeiro será um agente político e o segundo um delegado religioso então quando eu digo que o Papa Francisco não pode exercer essa função de anticristo é porque um uma das bestas será será religioso então ele pode até assumir o papel religioso do falso profeta a segunda besta que vai subir a segunda besta que vai subir da terra que é o falso profeta mas de anticristo ele não pode porque será um homem político um homem que ele é muito fluente muito inteligente considerado um oceano de sabedoria então é um homem que vai governar com uma sabedoria diabólica que vem através do engano e através desse engano ele vai fazer com que muitas pessoas sigam ele porque bem sabemos que as pessoas gostam da mentira as pessoas gostam de pessoas mentirosas pessoas que sabem manipular que sabem enganar que sabem fazer falsas promessas como elas não sabem que aquilo ali é falso então elas acreditam porque as pessoas tem uma natureza gananciosa elas sempre querem tudo de melhor para si então serão enganados facilmente por esse espírito da mentira que vai operar através da boca do anticristo e também do falso profeta só que no auge de seu império e um detalhe que você deve levar também para sua classe como ele vai mudar a economia como ele vai resolver as crises como é que ele vai solucionar os problemas da educação da falta de emprego das doenças ele vai conseguir solucionar imagine que quando a igreja for arrebatada muitas pessoas que tem muitas posses e que muitas vezes essas pessoas elas não tem para quem deixar as suas heranças todo esse dinheiro ficará para o governo então será fácil ele resolver esta crise e também como milhões de cristãos serão arrebatados irão surgir milhões de vagas de empregos então as pessoas que estão desempregadas irão tomar posse para encher essas vagas de emprego então apenas com o arrebatamento da igreja ele já irá conseguir resolver vários e vários problemas e como ele e como satanás ele também pode operar falsos milagres e falsas curas ele vai também erradicar com várias doenças que assola a humanidade só que durante no final dos três anos e meio ele vai perder completamente o controle porque Deus vai começar a abrir os selos e derramar a sua ira sobre a terra então ele não conseguirá mais sustentar o seu governo e as pessoas irão reconhecer que ele é um impostor então é no auge no auge do seu governo o homem do pecado no auge do seu poder dominará tanto a economia quanto a religiosidade humana agrupando todas as coisas sobre o seu comando seu governo a princípio será aceito por todos sem qualquer contestação Apocalipse 13 4 a ruína do seu império passado os três primeiros anos e meio de seu governo o anticristo começará a experimentar a ira do cordeiro de Deus sua ruína ocorrerá no auge de sua administração e depois que todas as pragas se abaterem sobre o seu reino será ele juntamente com o falso profeta lançado no lago de fogo para onde será jogado também para onde será jogado também após o milênio o arco inimigo de Deus Satanás então é isso que irá acontecer no final da grande tribulação o falso profeta e o anticristo serão jogados no lago de fogo que esse é o verdadeiro inferno quando você vê várias traduções de inferno no novo testamento é uma tradução errada aquilo ali quer dizer Hades ou lugar dos mortos então quando nós vemos lá no final de Apocalipse e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo seria a morte e o Hades que é o lugar de tormento não é o inferno propriamente dito mas é como se fosse um lugar intermediário serão lançados no lago de fogo que é o verdadeiro inferno então enquanto o falso profeta e o anticristo serão lançados lá no lago de fogo o diabo estará preso por mil anos Jesus reinando por mil anos aqui na terra e depois de mil anos Jesus vai permitir que o diabo seja solto por um curto período de tempo e ele vai sair recorrendo a todas as nações incitando seus líderes a se revoltar e se rebelar contra o reinado de Cristo e aí surgirá a última e a pior de todas as guerras que já aconteceu que será chamada a guerra de Gogue e magola e facilmente ele será derrotado e desta maneira ele também será lançado no lago de fogo e aí no juízo final todos os mortos desde o comecinho do mundo aqueles que morreram e que eram homens maus perversos aqueles que depois de Jesus Cristo também não aceitaram a Jesus e que morreram sem salvação todos eles estão mortos aguardando o dia do juízo final eles não ressuscitam no arrebatamento somente os salvos eles não ressuscitam no final da grande tribulação somente os que morreram por amor a Cristo eles só ressuscitarão no final do milênio que é para passar pelo juízo final o trono branco e serem condenados ao lago de fogo aonde estará também com o falso profeta o anticristo e satanás eternamente em tormento chegamos ao final e a conclusão diz o homem do pecado será o ser humano mais iníquo mal e blasfemo de todos os tempos em termos de maldade que é essencial que é formal será ele superado apenas por satanás aparelhados pelo diabo há de se levantar contra a criação e contra o próprio criador no entanto ele não irá adiante pois o senhor Jesus Cristo o destruirá com o sopro de sua boca segundo a Tessalonicense 2.8 ninguém pode resistir ao cordeiro de Deus porque ele é o leão da tribo de Judá o rei dos eis e senhor dos senhores glória a Jesus guarda esse ensinamento leve para sua classe e que esses ensinamentos ele sirva de despertamento para mim para você para a igreja do senhor sabemos que os dias são maus a qualquer momento Jesus Cristo estará voltando para arrebatar a sua igreja e se dará início a grande tribulação ao governo do anticristo e não será e não será nada fácil quando você vai ler todo o livro de Apocalipse você vai descobrir as horrendas coisas que irão ocorrer as pragas e a ira do cordeiro que serão derramadas aqui nessa terra ai daqueles que ficarem para a grande tribulação então hoje todos nós temos a oportunidade de fazermos aquilo que é certo diante de Deus para que quando Jesus Cristo voltar para arrebatar a sua igreja venhamos subir com ele e estarmos para sempre com o senhor nos ares se gostou se inscreve no canal deixe o seu joinha deixe o comentário por baixo dizendo de onde você está nos acompanhando de qual cidade estado e denominação também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais grupo de whatsapp e também não se esqueça que você pode fazer o curso básico e médio de teologia e também pode fazer o curso avançado de teologia 100% de casa online e sem precisar pagar mensalidade os links estão por baixo na descrição desse vídeo um forte abraço um beijo no coração e até a próxima aula se assim o senhor permitir Deus abençoe e aí um beijo no coração e aí E aí